É muito bom tudo, é muito bom tudo, tudo nesse vídeo é perfeito, ele tá, mano, ele tá de costas pra fazer uma virada dramática, mas ele tá em choque, ele tá completamente em choque, porque ele não decorou o texto, e ele achou, ah, vou só ler do prompt, do teleprompter, só que ele não tinha teleprompter, tava sem teleprompter, ele não sabia o que dizer. E aí? O que é, gente? O que é, gente? Obrigado por ter me, EA, e vocês não sabem quem eu sou, meu nome é Jesse Wellens, e eu sou um YouTube creator. Então, eu estou aqui para falar sobre Need for Speed, um, Payback. E aí? Não sei o que você disse, não sei o que você disse. Se vocês não sabiam, Need for Speed, Payback, eu sou... Sim, é um bom jogo. Mas, tudo bem, eu sou um criador de YouTube, Need for Speed, Payback está saindo. Eu tenho meu amigo Marcus, produtor executivo aqui, ele é o produtor do jogo. Mano, como? É sério. Assim, não... Eu não sei como é estar na situação dele, mas eu imagino que se eu estivesse na situação dele, e o teleprompter tivesse apagado, eu não ia nem tentar. Eu não ia nem tentar. Eu falei, ai, rapaziada, eu sou o seu, eu estou aqui com o executivo, vambora, vambora. O que é, mano? Me fala aí sobre esse jogo. Foda-se. Mano, porque não tem... Nossa, que desespero. Que... Você consegue ver o desespero no olhar dele, velho. Você consegue ver o desespero no olhar dele. Ou... Você pelo menos, tipo, você podia pelo menos... Talvez... Como é ao vivo, é uma parada que você tem que brincar que está ao vivo. E aí, rapaziada? Então... É... Eu ia falar um negócio, mas a tela apagou. Mas tudo bem. Ainda bem que eu estou com o meu amigo, produtor executivo aqui, que vai falar as coisas. Aí puxa e foda-se, sabe? Porque o desespero... Esse vazio existencial que fica aqui no meio... pra gente falar sobre o Need for Speed... E... Que p****. Se você não sabia, o Need for Speed e o P****... Eu... É... É. É, 터-se. должна ser um bom jogante. Mas tudo de res陣 sozinho... Então esse é o desespero que ele sentiu no Deus da Morte. Para ele esse momento durou tipo 20 segundos a mais do que para a gente. Puxou. Esse cara nunca perde a graça, mano. Ei, cara. Obrigado, Jesse.